Ninguém aguenta mais livros LGBT. Calma. Antes de você me xingar nos comentários, se desinscrever no canal, eu estou trazendo apenas um comentário meio nada a ver que eu vi esses dias de uma pessoa reclamando que não aguentava mais os mesmos livros LGBT no caso, né? Que é esses livros mais famosos, que ultimamente vocês sabem que muitos livros LGBT fizeram sucesso, principalmente por causa do TikTok. Então a gente teve livros muito famosos que estão aí na boca do povo o tempo inteiro, que as pessoas estão sempre recomendando os mesmos livros. E que sempre que a gente pensa em livros LGBT, provavelmente você vai pensar nos mesmos livros. Vou te dar 5 segundos pra você pensar em um livro LGBT. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho quase 100% de certeza que você pensou em vermelho, branco e sangue azul. Eu posso estar errado, mas se não foi vermelho, branco e sangue azul, foi algum outro parecido. Mas enfim, o que é esse vídeo? Esse vídeo é nada mais do que uma lista com 10 livros LGBTs que provavelmente você não sabia que eram livros LGBTs. E quando eu digo livros LGBTs, eu não estou necessariamente dizendo que os livros abordam a temática LGBT como tema principal. São livros que tem personagens LGBTs, não necessariamente os protagonistas, mas são livros que existem pessoas LGBTs. Porque não necessariamente pra um livro ser LGBT, galera. O livro precisa ser sobre ser LGBT. Não precisa ser um livro que o tema principal vai ser sobre o personagem falando sobre a sexualidade dele. Não precisa ser um livro falando sobre aceitação. Não precisa ser um livro falando sobre os sofrimentos que aquela pessoa passa por conta da sexualidade dela. Também existem livros LGBTs de suspense, existem livros LGBT de guerra, existem livros LGBT de fantasias, existem livros LGBT de terror. Por quê? Pessoas LGBTs são pessoas como qualquer outras pessoas. Então, esses livros são basicamente isso. Os livros que talvez pela capa você não saiba que são LGBT ou talvez pela forma como as pessoas apresentam eles, você não saiba disso porque as pessoas não precisam apresentar eles dessa maneira. Mas eu estou aqui pra contar essa curiosidade que vai que você fica surpreso com algum deles. O que eu estou querendo dizer é justamente isso. Esses livros não são apresentados assim, não tem uma capa que entrega que já é um livro LGBT, não tem uma sinopse que já entrega que é um livro LGBT. Porque o fato do personagem ser LGBT ou não nessa história não é a coisa mais importante. E não, isso não é uma coisa ruim. Vocês estão entendendo minha linha de raciocínio? Porque é apenas uma pessoa que é LGBT, mas que está fazendo coisas comuns como outras pessoas. Mas é óbvio que quando o livro discute sobre isso, vai vir nas sinopse, vai vir nas capas. Eu também não estou dizendo que é uma coisa ruim, tá? Que existam livros que já dei pra saber de cara que é um livro LGBT. E também não acho ruim que esses livros tenham se popularizado do tanto, a ponto de vir gente falar que não aguenta mais os mesmos livros LGBT. Eu selecionei 10 livros que eu gosto muito, que eu amo muito e livros que eu recomendo muito pra vocês. E eu estou muito feliz que esse vídeo está tendo apoio da Estante Virtual. Eu já falei pra vocês muitas vezes da Estante Virtual aqui no canal. Pra quem não sabe ainda, a Estante Virtual é uma plataforma que reúne diversos livreiros de todo o Brasil. Então a gente tem livros novos, livros seminovos, livros usados, livros antigos, livros esgotados. Todo tipo de livro vocês encontram por lá. A vantagem é que geralmente você acaba encontrando livros muito mais baratos, justamente por ter esses livros usados e por ter tantas opções de vendedores lá. Então tem de cebos até livrarias maiores assim. E a gente também tem aquela vantagem que eu particularmente amo, de que é pegar um livro que já foi lido por outra pessoa. Às vezes é um livro que já vem com a sua própria história ali, e aí você vai ler e vai colocar a sua história também, junto da história daquela outra pessoa, das outras pessoas que já leram aquele livro também. E eu acho isso sensacional. Assim como também ajuda muito quando a gente quer comprar um livro que ele tá muito caro, ou tá muito esgotado e muito difícil de encontrar em outras plataformas. E na Estante Virtual eu tenho quase certeza de que você vai encontrar. Então todos esses livros que eu vou falar aqui você vai encontrar por lá. O link vai estar na descrição. E você também pode usar meu cupom, que tá aparecendo aqui na tela, pra você ter um descontinho aí no seu pedido. Então muito obrigado à Estante Virtual por estar apoiando esse vídeo, por estar apoiando aí o mês do orgulho, porque é muito importante. Temos companhia, tá? Eu só queria muito mostrar, porque eu sei que vocês são mais fãs de Cláudio que de mim. Dá oi, Klaus. Dá oi. Tá bom. Tá, vamos começar. O primeiro livro, galera, me destruiu. Esse livro aqui... Vocês não estão entendendo o estrago emocional que isso aqui me causou. Se chama As Fúrias Invisíveis do Coração. Eleito por mim um dos melhores títulos de livros que eu já vi na minha vida, porque isso aqui é muito bonito. Mas, galera, esse livro aqui, como eu falei pra vocês, apesar de talvez você não conhecer, ou talvez você já tenha ouvido falar, e não saber a sinopse, ou talvez não saber que é um livro de temática LGBT, eu acho que de todos que eu vou falar aqui na lista, ele é o que aborda mais o tema, porque o fato do nosso protagonista ser gay é muito importante pra história. Porque a história começa ali, mais ou menos, nos anos 40, na Irlanda. Então ele vai crescer num ambiente muito perigoso e muito preconceituoso ali pra ele. O livro, ele vai acompanhar a trajetória desse personagem desde que ele tá na barriga da mãe. Então é muito interessante, porque a gente vê ele, quando ele ainda nem existia, a gente vai acompanhar ali o pedaço da mãe dele, do momento que ela descobriu que ela ficou grávida, e aí ela foi banida do lugar que ela morava, porque era uma desonra muito grande pra aquela época. E aí, por conta disso, a vida dele vai pra caminhos muito complicados, assim, muito difíceis, e acaba que isso que aconteceu com a mãe dele vai ser uma coisa que vai afetar a vida dele também. Então a gente já sabe desde o início que ele é filho adotivo de uma família ali, e o fato dele ser um filho adotivo e ele não se sentir parte de verdade daquela família também é outro fator muito importante pra história. É um livro lindo, é um livro muito emocionante, ele tem suas cenas muito pesadas, mas ele é incrível, ele aborda muitas temáticas em um livro só, como vocês podem ver aqui, o meu tá todo marcado, porque foi um livro que me impactou muito. Eu vou ler só uma parte que eu amo desse livro, que é muito boa, na verdade tem várias partes ótimas, mas eu quero muito ler essa, que é assim, ó. Galera, vocês vão entender mais ainda quando vocês lerem o livro, mas isso aqui é muito bonito, é emocionante e é sensacional. Provavelmente vocês vão sair meio destruídos dessa história, mas vale muito a pena. A Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay. Outro título lindo, né? Talvez eu tenha escolhido aí títulos que eu nem reparei, mas são títulos muito bonitos. Esse daqui é um livro nacional, sensacional, já falei um milhão de vezes. Vou ler tudo que a Aline Bay escreve sim, porque ela é incrível. Esse livro é escrito em versos, então ele acaba sendo uma leitura muito rápida, mas o fato dele ser escrito de maneira mais rápida não tira todo o peso e toda a densidade que essa história tem. Porque é um livro muito triste também, é um livro muito pesado, ele vai discutir muito sobre relação de mãe e filha. A nossa protagonista, ela carrega vários traumas familiares e de relacionamentos que ela passou também. Então ela tá meio que aprendendo a lidar com isso na vida adulta e todos esses traumas vindo à tona e coisas que aconteceram no passado que assombram ela até hoje. Então é um livro muito, muito triste, é um livro muito pesado que eu me identifiquei em vários momentos. Ele é sensacional. Vou ler uma frase dele também, porque eu acho que é assim que convence mais vocês de lerem, só pra vocês terem noção do peso das palavras que esse livro carrega. É depois que acontece uma coisa entre a protagonista, que é a Júlia, e a mãe dela. E aí vocês vão entender quando vocês lerem o livro, mas no final do capítulo tem assim. Mandou eu limpar toda aquela merda, para que eu compreendesse, enfim, que quebrar uma coisa sempre tem as suas consequências. E eu pensei, depende, depende de quem você é. Quando eu tava lendo esse livro, isso me fez pensar tanto sobre como sempre é um peso e duas medidas. pra pessoas. E se a gente trouxer aqui pro contexto de pessoas LGBT, é muito triste parar pra pensar que, dependendo de o que você fizer, e dependendo do que você disser, se você faz parte de alguma minoria social, o peso sempre vai ser maior pra você. Sempre. Tipo assim, na maioria das vezes, quase 100% dos casos, o peso sempre vai ser maior. E o tratamento, e a resposta, e a consequência daquilo sempre vai ser maior. E essa frase específica me fez pensar muito nisso quando eu tava lendo o livro. e até hoje eu penso bastante nela, então, enfim, leiam que vocês vão entender o contexto maior e vocês vão poder tirar outras reflexões. Porque eu acho que existe muito uma diferença entre o que o autor quer dizer com o livro e o que a gente entende. Porque apesar do autor ter uma ideia inicial de o que é que ele quer passar com aquela história, talvez qual reflexão ele queira levar as pessoas a ter, lendo o livro dele. A gente, como leitor, a gente tá livre pra interpretar o que quiser e fazer as associações que a gente quiser. E, às vezes, pegar uma coisa que nem tem nada a ver, que nem vai fazer sentido pra outras pessoas, mas na nossa cabeça vai fazer sentido. Eu amo ler livros por causa disso. Se Deus me chamar, não vou. Esse livro aqui também é outro, porque eu amo o título dele. Principalmente quando há a personagem e explica o porquê do título do livro ser esse. Então, ele é um livro bem curtinho também. É um livro nacional também. Eu acho ele sensacional, apesar de eu ver quase ninguém falando. A protagonista desse livro é uma criança, se eu não me engano, ela tem 11 anos. E tem um tema que é abordado aqui de maneira breve, mas que não é tão breve assim, porque acaba sendo uma questão pra o desenvolvimento da história também e da própria protagonista, que é relacionado aos pais dela. Então, os pais dela, eles têm uma terceira pessoa, que faz ali parte do casal. Então, é meio como se fosse um rolê de um trisal. Os dois são bissexuais, no caso, se eu não me engano, os pais dela. Até fiquei assim, chocado. Porque quando eu tava lendo o livro, eu não esperava que fosse ter essa informação e que a autora fosse abordar esse tema. Eu achei muito interessante a forma como ela aborda isso. Mas, obviamente, o livro não é sobre isso. Não vão ler o livro achando que vai ser sobre um trisal, tá, galera? Eu só tô dizendo que tem, por causa do tema do vídeo. Ele fala sobre muitas coisas. É basicamente sobre uma menina que ela começa a questionar a existência dela, uma criança, e que ela percebe que ela não tá muito feliz. E ela começa a se comparar com outras crianças. E é muito triste todo o sentimento que ela carrega pra uma pessoa tão nova. E eu acho que é por isso que esse livro mexeu tanto comigo, porque eu fiquei, caramba, queria poder tirar todos esses sentimentos ruins dela. Tem uma parte que é bem no começo que me deu gatilho quando eu li a primeira vez, que fala sobre planos e sobre quando a gente é jovem, sem a gente planejar muita coisa. E aí, com o passar do tempo, a gente percebe que esses planos que a gente fez lá no passado nem fazem mais sentido. E que a gente nem se deu conta de quando esses planos deixaram de ser planos. E aí ela fala assim, ó. Minha mãe me explicou o que é culpa dos planos. Disse que os planos são os moços muito bonitos que ficam caminhando em volta da cabeça dos jovens e vão sumindo bem devagar. Ninguém percebe. E a pessoa acorda um dia, que nem minha mãe, com muita saudade deles. Mas não tem mais nada. Os planos todos desapareceram. E ninguém sabe dizer exatamente quando. Leiam, galera. Leiam. É muito bom. Conversas entre amigos da Sally Rooney. Sabem que é outra autora queridinha minha, que eu já li tudo dela e eu amo tudo que ela escreve. Eu amo como ela aborda a mente humana de uma maneira que faz tanto sentido, pelo menos na minha cabeça. E principalmente em relações humanas. E como ela consegue, às vezes, colocar em palavras, situações que eu fico, caramba, sou eu. Sou eu. A nossa protagonista aqui é uma estudante de 21 anos. Ou seja, eu já me identifiquei quando eu li. E ela tem uma ex-namorada que acabou virando sua melhor amiga. Elas terminaram, mas elas ainda mantêm muito contato. E elas acabam conhecendo um casal mais velho do que elas. E esses dois casais muito incomuns começam a se relacionar uns com os outros. Se conhecer melhor, virar amigos e começa o livro a acontecer. Como vocês já devem imaginar, o livro fala sobre muitas questões existenciais. Muitas questões sociais também que a autora sempre gosta de abordar nos livros dela. Mas eu acho sensacional, eu acho incrível. Eu acho muito triste também e muito pesado. Mas eu acho que vale a pena. Como vocês já sabem, Sally Rooney não é uma autora que agrada todo mundo. Então provavelmente tem chance de você ler e não gostar. Mas se você já teve contato com essa autora antes, mas nunca leu conversas entre amigos, vale muito a pena. E se você quer dar uma chance, sempre vale a pena também. Eu gosto bastante também porque esse livro e os outros livros da Sally Rooney também. Mas esse especificamente, ele fala muito sobre isso. De que quando a gente tem um problema, ou quando a gente tá sofrendo, ou quando a gente tá deprimido. A vida não para. A vida continua acontecendo. E a gente só tem que lidar com isso. Porque o mundo não vai parar pra gente. E o mundo não vai respeitar o nosso sentimento. E esperar que a gente fique melhor pra que a vida continue acontecendo. Então tem uma parte que ela fala assim, ó. Percebi que minha vida seria cheia de sofrimento físico mundano e de que não havia nada de especial nisso. Sofrer não me tornaria especial. E fingir não sofrer não me tornaria especial. Falar disso, ou até escrever sobre isso, não transformaria o sentimento em algo útil. Nada transformaria. Agradecer a minha mãe pela carona, até a estação e descer do carro. Então é meio que tipo assim, ela coloca uma frase super que dá um soco no estômago e que a gente fica querendo chorar. E falar aí, descer do carro e for embora. Porque a vida não para, a vida não tá nem aí pra você, nem pros seus sentimentos. E isso é uma merda. Mas é a realidade. Esse aqui, quem nunca leu vai ficar em choque. Eu tenho certeza, galera. Eu tenho certeza. Jantar secreto do Rafael Montes. Quando você pensa nesse livro, a última coisa que você vai pensar é ser um livro LGBT. Ou que tem um personagem LGBT, porque isso não vai passar pela sua cabeça. Porque você não tá nem aí se o personagem aqui é LGBT, é heterossexual, é o que for. Você tá ligado que é um livro sobre canibalismo. Que as pessoas consomem carne humana. Vocês provavelmente conhecem a sinopse desse livro. Também é um livro nacional, do Rafael Montes, que também é outro queridinho meu. Mas, pasmem, o protagonista desse livro é gay. Então assim, galera. Aquele tweet. Estamos cansados de gays sofrendo. A gente quer ver gay trambiqueiro, gay não sei o que. Esse aqui é um gay canibal. É sobre um grupo de jovens, no Rio de Janeiro, que eles resolvem criar um empreendimento. De oferecer uns jantares especiais para pessoas muito ricas, da elite. E esses jantares, vai ter uma carne especial. Que você já deve imaginar que tipo de carne é essa. E aí o livro começa a acontecer. É um livro muito gore. Mas eu não acho o livro mais gore do Rafael Montes. Apesar dele abordar esse tema aí, que muitas pessoas vão ficar com nojo. Ou vão achar um tema muito pesado pra ser abordado. Eu acho um livro divertido. Porque a forma que o Rafael escreve, ele escreve de uma maneira muito sádica. Então tem o seu tonzinho de humor ali, mesmo tratando de um tema super pesado. Esse daqui eu não vou ler nenhuma frase pra vocês, porque senão o YouTube vai derrubar o vídeo. Mas, fica aí minha recomendação. Na verdade, eu vou ler uma frase sim, porque eu gosto muito dessa frase específica desse livro. Que é assim, ó. As pessoas vinculam loucura à maldade e racionalidade à bondade. Segundo estatísticas, 12% das pessoas ditas normais são criminosas, assassinas ou perigosas. Enquanto isso, só 3% das pessoas ditas loucas têm potencial ofensivo considerável. Isso significa que normais matam muito mais do que loucos. Se no mundo houvesse mais loucos, haveria menos violência. Então é bem assim o tonzinho de ironia que esse livro tem. E ao mesmo tempo traz umas reflexões muito interessantes sobre várias coisas. E eu gosto bastante dele também. A menina submersa. Esse daqui, gente, é pra uma pessoa muito específica. Porque esse livro, ele é muito difícil de ser entendido. Ele é um... Não tenho certeza. Oxe, porra. Vocês viram? A Alexa se pronunciou do nada. Não ironicamente, ela ilustrou o que esse livro é. Que é, não tenho certeza. Você termina ele e fica, não tenho certeza. Porque você não sabe direito o que tá rolando. Ele vai misturar pesadelo com realidade. E é um surto. É um surto, literalmente um surto. Eu acho esse livro muito interessante. Porque ele vai abordar questões mentais misturadas com terror, com horror, com uma parada meio de realismo mágico. A nossa protagonista aqui, ela lida com esquizofrenia. E outros transtornos mentais. E é uma coisa que faz muito parte da família dela. Tanto que ela acredita que existe uma maldição na família dela. Porque todas as outras mulheres da família dela, as antepassadas dela, cometeram suicídio. E ela tem muito medo de que isso aconteça com ela também. E ela começa a escrever um livro. E ela acaba ficando obcecada por uma mulher específica. Que a gente não sabe direito se essa mulher existe ou não. Ou se é só uma coisa da cabeça dela. Se realmente é uma mulher. Enquanto ela tá tentando lidar ali com a relação dela com a namorada. Um surto, galera. É um surto. É justamente meio complicado de entender. Porque ele vai... Ter momentos que ele vai sair do presente e adentrar no pesadelo da personagem. E a gente acaba ficando sem conseguir diferenciar o que é coisa da cabeça dela. O que é que tá acontecendo de verdade. O que é que faz parte apenas do livro que ela tá escrevendo. E o que é que está acontecendo na realidade. Mas eu achei sensacional. Eu adoro esse sentimento de confusão. Lendo ou assistindo ou consumindo alguma coisa. E foi justamente isso que o livro me passou. Ele tem uma vibe muito sombria. Uma vibe meio macabra. Uma vibe que você fica meio agoniado. Como se você estivesse num sonho ruim. Só que ao mesmo tempo, você não consegue largar. Porque ele tem toda essa atmosfera meio surrealista assim. Meio uma vibe. Tipo os filmes do Tim Burton. Que eu acho que não é uma boa referência pra eu estar usando aqui no vídeo. Mas enfim. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Essa parada meio sombria. Só que ao mesmo tempo com elementos. Que não deixam o negócio ser tão sombrio assim. E despertam a nossa curiosidade. Sem deixar a gente tão assustado. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem alguma coisa de errado acontecendo ali. Deu pra entender? Enfim. Eu recomendo muito. Principalmente porque eu não vejo muitas pessoas falando sobre esse livro. Ele não tem mais essa capa. Então se vocês forem procurar. Talvez vocês não encontrem assim. Mas no instante virtual. Vocês vão encontrar com essa capa. Provavelmente. Se vocês não encontraram com essa capa. Ele tem outra capa que foi publicada com capa dura e tudo mais. Mas é muito, muito bom. O Beijo do Rio. Do Stefano Volpi. Outro livro nacional que eu acho sensacional. E o protagonista desse livro. Ele é um jornalista. Que ele saiu da cidade dele muito cedo. Porque ele era bissexual. Então nunca foi muito aceita a sexualidade dele. Tanto na família como na cidade no geral. Porque é uma cidade muito conservadora. Uma cidade muito ligada à religião também. E a família dele também sempre foi muito engajada com essas causas. Então obviamente. Quando ele falou sobre a sexualidade dele. Não só sobre a sexualidade. Mas sobre ele não concordar. Com muitos dos costumes. E das tradições daquela cidade ali. E das opiniões. Ele foi embora. Muito novo. E ele acaba tendo que voltar. Porque o melhor amigo de infância dele morreu. Só que ele não fica satisfeito. Quando ele descobre o porquê. A causa da morte do amigo dele. Que logo foi dada como suicídio. Ele não se conforma com isso. Ele resolve voltar. E começar a investigar por conta própria. E aí o livro começa a acontecer. A gente começa a acompanhar coisas do passado dele. Coisas do presente também. Também tem todo um rolê de uma criança. Que ele fica vendo. Mas só ele vê. E aí o livro começa a acontecer. É muito legal. É muito surto assim. Apesar dele também discutir muitos temas. Muito importantes. E temas sociais assim. Bem pertinentes. E que acabam sendo gatilho para algumas pessoas. Ele tem temas bem pesados. Mas ele é sensacional. Ele tem vários plot twists. Os personagens também são bem envolventes. E eu acho incrível. Eu não vou ler a frase que eu ia ler para vocês. Porque essa frase. Ela meio que vai. Talvez dar um pequeno spoiler. Do final do livro. Então eu prefiro não ler. Para vocês descobrirem. Quando vocês lerem o livro. Então leiam para vocês saberem que frase é essa. Mas o livro em si. Num todo. Vale muito, muito a pena. Esse daqui é o meu queridinho galera. O livro mais fofo dessa lista. O livro que é para abraçar o coração de vocês. Depois de ter lido tanta desgraça. E tanta tristeza. Que eu falei no vídeo. A Casa do Macerulho. O livro é lindo. É lindo, lindo, lindo. É sobre um orfanato. Que cuida de crianças especiais. Nesse livro existe magia. Só que existem essas criaturas mágicas. Pessoas que tem poderes. Só que tem essas crianças. Que elas são diferentes. Até para o mundo mágico. Porque elas são consideradas diferentes. E elas não conseguem viver em conjunto. Com as outras pessoas. E com as outras crianças. E aí. O nosso protagonista. Ele é responsável por cuidar. Desses orfanatos. Desses lares. Para saber se está tudo em ordem. Se está tudo bem com as crianças. Se está tudo certo. E ele acaba indo parar. Nesse lugar aqui. Que tem essas crianças. As mais exóticas. E as que o governo ali. As pessoas que controlam tudo. Não querem que elas sejam vistas. E não querem que elas sejam conhecidas. E a gente começa a acompanhar. O personagem se tornando uma pessoa vulnerável. Se tornando uma pessoa que. Se permite demonstrar. E sentir afeto por outras pessoas. E se permite sentir as coisas. E deixar de ser uma pessoa fria. E quebrando esse coração de gelo que ele tem. E de ser uma pessoa meio ranzinza. E é lindo. Esse livro é lindo. Ele fala sobre muitas questões. De uma maneira muito simples. E de uma maneira muito bonita. E que apesar de ser simples e bonito. Ele faz a gente refletir muito. Então eu acho sensacional. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro também. Porque ele tem um poder de mudança. Muito grande. Mesmo sendo um livro de fantasia. É sensacional. Muito, muito lindo mesmo. Tem um casal aqui também. Muito bom. Que você fica querendo que aconteça. Desde o começo do livro. É sensacional galera. Muito, muito bom mesmo. O penúltimo livro da lista. Sim galera. Stephen King. O livro depois. E o tema do livro é sobre esse menino. Que vê gente morta. Esse é meio que o tema principal. Mas aqui em cima tem escrito assim ó. Um livro sobre os segredos que guardamos. E o preço de desenterrá-los. Esse menino ele meio que tem uma dificuldade. De diferenciar os mortos dos vivos. Porque geralmente essas pessoas que ele vê mortas. Elas se parecem muito pessoas vivas. E ele acaba descobrindo só depois. E aí a mãe dele. Fica sempre pedindo pra ele não revelar isso pra ninguém. E pra manter essa habilidade dele em segredo óbvio né. Porque as pessoas provavelmente iam ficar muito assustadas. Se soubessem o que ele pode fazer. Só que aí a companheira da mãe dele. Que no caso é como se fosse a namorada da mãe. Não fala se elas são casadas. Mas enfim. A companheira da mãe dele. Ela é detetive. E ela acaba pedindo a ajuda dele. Pra solucionar um caso ali. Ela tá meio sem ter muito o que fazer. Pra tentar descobrir o que aconteceu. E aí ela chama ele. Porque ela sabe que ela pode usar essa habilidade dele. De ver gente morta. E de poder falar com essas pessoas. Pra tentar desvendar o caso. E descobrir o que aconteceu. Então é muito interessante. É um livro muito divertido. Também é um livro muito curto. E eu gostei bastante dele. É pra quem tem receio de ler Stephen King. Porque os livros são longos. Os livros são densos. Os livros são prolixos. Esse daqui é ótimo pra isso. Porque como eu falei pra vocês. É um livro que ele passa muito rápido. É um livro curtinho. Com menos de 200 páginas. Mas que tem uma história bem envolvente. Com personagens assim cativantes. E tem um final muito duvidoso. Como sempre. O Stephen King sendo mestre nisso. Mas eu ainda acho que vale a pena a leitura. Porque é uma leitura muito boa pra passar o tempo. E o último galera. É que eu deixei pro final propositalmente. Porque é só pra quem realmente teve força de assistir esse vídeo até o final. Eu vou falar sobre o meu livro favorito da vida. E ele não é vendido assim. Porque ele não precisa ser vendido assim. Todo mundo quando vai falar de uma vida pequena. Fala sobre ser o livro mais triste do mundo. Sobre ser um livro destrutivo. Um livro cheio de gatilhos. Com muita coisa apesada acontecendo. Só que o livro também aborda sexualidade. De uma maneira que fez muito sentido pra mim. E que eu achei muito bonita a relação. Uma relação específica que é criada nesse livro. E eu achei muito bonito de ver a construção dessa relação. Desses dois personagens no livro. É muito muito bonito. Apesar de eu saber o rumo que a história vai. Apesar de eu saber que é o livro mais triste do mundo. E que realmente foi um livro que me destruiu. E que eu já falei pra vocês um milhão de vezes. Que se você tem vontade de ler uma vida pequena. Procura saber sobre os gatilhos. Procura saber se você tá num bom estado mental. Porque apesar de ter sido um livro que mudou minha vida. Que é um livro que eu nunca vou esquecer. E que obviamente por isso se tornou o meu favorito da vida. Eu sei que é uma leitura que também não é pra todo mundo. Mas eu acho esse livro incrível. E eu acho que esse livro ele fez muito sentido pra mim. Na época que eu li. E ele também me ajudou a entender muitas coisas sobre mim mesmo também. Não só entender coisas sobre mim. Mas sobre refletir coisas sobre a minha vida. E foi um impacto muito grande. Porque parecia que os personagens desse livro. Eram amigos próximos meus. Então eu li esse livro. Mesmo sabendo que era uma ficção. Mesmo sabendo que são personagens que não existem. Eu ficava sentindo como se fossem pessoas próximas a mim. Pessoas que eu amo. E pessoas que eu conheço de verdade. Então a capacidade da autora de construir esses personagens tão reais. E tão palpáveis. E que conseguem fazer os leitores se preocupar com eles. É sensacional. Então eu recomendo esse livro. Mesmo com um pé atrás. Sabendo que não é pra todo mundo. Mas eu recomendo porque foi um livro que... Foi muito especial pra mim. Até hoje é também. E é isso gente. Esses foram os 10 livros que eu resolvi trazer nesse vídeo. Como eu falei pra vocês. Foram livros que... Tanto me ajudaram a me entender como pessoa. Ou só porque foram livros que eu gosto muito. E que eu queria recomendar. E porque eu tentei sair um pouco do óbvio também. Dos livros que são já muito recomendados por todo mundo. Quando se fala de livros com temática LGBT. E obviamente como eu falei pra vocês. Não há nenhum problema nisso tá. Vocês continuem consumindo o conteúdo dessas pessoas. Que estão fazendo esse tipo de vídeo. E falando desses livros. E também procurem saber de outras pessoas também. Que com certeza vocês vão achar livros mais diferentes ainda. Do que os que eu falei aqui no vídeo. Mais uma vez muito obrigado a Estante Virtual. Por ter sido parceira desse vídeo. E não se esqueça de clicar aí no link da descrição. Pra vocês comprarem os livros na Estante Virtual. Usem meu cupom. Se vocês lerem também algum deles. Depois por minha causa. Me marquem lá no Instagram. Me falem por lá. Me avisem. Me digam se vocês gostaram dos livros. Se você também tiver recomendação de um livro LGBT. Que as pessoas talvez não saibam que é LGBT. Deixa aqui nos comentários. Muito, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero muito ver vocês no próximo. Um beijão. E tchau.